Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras. Então, a noite, o que acontece? Observando aqui, vai ativar esse LED, vou ativar ele aqui, mostrando aí. E aqui o LED vai acender, por isso que vai filmar a colorida à noite. Então, é importante essa tecnologia para você ter a imagem nítida. À noite, vai pegar colorido, 24 horas. É uma câmera da Intelbras VHD 1220 Focolo e utilizando o DVR da série 3000 para você gravar em alta definição. Kit completo, quer comprar aqui embaixo, vai aparecer na descrição o WhatsApp para vendas. Então, o que é que acompanha o kit? Vai o cabo de 100 metros, as caixinhas, o HD, sempre é importante utilizar o HD correto. HD de 1TB, esse é da Skyhawk. Você pode também utilizar o HD Western da Purple, mas são HDs recomendados para a CFTV, sistema de segurança. Então, aqui o sistema todo completo, as caixinhas para fazer o acabamento dos conectores, onde você vai colocar os conectores aqui dentro para não ter perigo de pegar umidade e danificar os conectores, as caixinhas. Conectores, cabo e a fonte, o sistema completo. E aqui o rack para você deixar o DVR organizado. Então, o sistema completo Focolo. Quer comprar? Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Então, você está tendo aqui todo o sistema completo. Importante, para quando você vai utilizar as câmeras Full HD, DVR da série 3000 para gravar em autodefinição. Se você colocar o DVR da série 1000, ele não vai gravar em Full HD, ele só vai visualizar. Então, para gravar em Full HD, DVR da série 3000 e utilizando as câmeras VHD Focolo para você ter imagem nítida à noite. Vem para cá! Tchau!